Sou a mulher, melancia, que rebola todo instante Tipo o cinturinho aqui na rua com GG gigante Sou a mulher, melancia, que rebola todo instante A velocidade, sim, decinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade, sim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mais uma vez. Mulher melancia no quadro Quem é de quem? Sou uma mulher melancia. Tipo cinturinha aqui na rua, com os exigentes. Sou uma mulher melancia, quem é bola a todo instante. Tipo cinturinha aqui na rua, com os exigentes. Sou uma mulher melancia, quem é bola a todo instante. A velocidade 5, eu cinei para vocês. Agora eu quero ver a velocidade 6. Vai, 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 vai. Uhul! Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A velocidade 100. Mais uma vez. Mulher Melancia no palco do nosso programa Essa é a Andressa Soares O Jesus Mostra pra gente, por favor Mostra pra gente, por gentileza Você tem... Ah, eu? Lógico Você tem uma cinturinha e o popozão Ah, isso Só de dar uma mexidinha Olha o efeito que causa Olha lá, olha lá Alô? E foi exatamente... Antes de você ir embora Você precisa dar uma dançadinha na sua música Que a plateia tá cantando Que mulher Tartada, tatarada Tartada, tatarada Aqui no coração, no coração, no coração Tartada, tatarada, tatarada A gente tá maluca um pouco de guio Tartada, tatarada, tatarada Tartada, tatarada, tatarada Mulher Melancia quem gostou pode levantar e bater palma aqui, gostei do dia obrigada